Esse aí é o nosso amigo Rui Costa Pimenta. Quem que é Rui Costa Pimenta? Ele é o presidente do importantíssimo partido, que eu já não considero mais como partido, pra mim é uma associação criminosa, tem que ser exterminada do mapa eleitoral. É, a associação criminosa tem que ser... Tem que caçar o registro do partido. Caçar, claro. O PCO não é um partido. O PCO sequer age pra ter representação. Eles um pouco se importam se eles vão eleger gente ou não, eles não tão nem aí pra isso. Eles tão lá pra bravatas, pra estimular o ódio, até mesmo o terrorismo, né? E ó, vou te falar... Eles jogam os militantes deles pra agredir... Agredir militantes de direita e tal. E vou te falar uma coisa, feijoada nada acontece. É aquele velho meme. Feijoada nada acontece. Eles já elegeram alguém, alguma coisa, algum vereador? Eu não sei se eles já elegeram alguém, eu sei que eles não tem nenhum representante eleito hoje. E assim, eles fizeram um post lá, recentemente, comentei isso na live de ontem, faz o que, uns quatro dias que eles fizeram esse post, dizendo assim, ó, vocês têm que apoiar o Hamas. Falando assim pros militantes deles. Temos que apoiar o Hamas. Não apoiar o Hamas é apoiar a Palestina. Eles falando abertamente isso. Sabe o que aconteceu? Nada. Nada. E aí, cadê o Alexandre de Moraes, né? Pra também dizer, ó, isso aqui é um violento atentado à democracia. Cadê o TSE pra caçar o registro desse partido? O Guto fez uma denúncia lá, importantíssima a ação do Guto. Mas será que vai dar em alguma coisa? Eu já não acredito tanto assim. Porque lembrando... Ah, mas a liberdade de expressão... Cara, os partidos, um partido político, a gente sabe muito bem, né? Os partidos políticos, eles têm que seguir regras muito rígidas, que estão todas dispostas no Código Eleitoral, pra que esse partido seja criado e pra que ele se mantenha de pé. Uma delas é estar compromissado com valores democráticos, não estimular crimes, não estimular a violência. Mas a esquerda pode, né? Agora, ou se fosse um partido de direita se encontrando com o Ku Klux Klan. Claro, seria escandaloso, como tem que ser. Mas vocês veem que há dois pesos e duas medidas, né? Vamos lá, vamos ver o que o Rui Pimenta Costa falou aí. Rui Pimenta Costa? Rui Costa Pimenta. Você pode errar o nome dele, ele é um bosta mesmo. Ele é um bosta. Vamos lá. O companheiro Vicente Bueno mandou um live pics perguntando o seguinte, como convencer as pessoas de que o Hamas não é terrorista? Não tem como. Bom, primeiro eu queria fazer uma observação sobre a questão do terrorismo. Todo mundo, todas as pessoas que acompanham a política internacional deveriam se perguntar o que é o terrorismo. Eu vou acelerar um pouquinho. Esse cara fala muito devagar. Ah, nossa, tem três minutos. Achei que era mais curto o vídeo. Vamos ver. Duas vezes dá? Duas é muito. Põe um misticismo. É, muito rápido. Põe um e-mail, põe um e-mail. Um e-mail acho que vai ficar bom. E aí volta um pouquinho pra eu pegar o que ele falou aí. Um e-mail. Aí. Volta só um pouquinho. Criou-se aí um misticismo de caráter quase religioso contra o terrorismo. Que é uma coisa que é muito favorável às forças reacionárias do mundo. Nós temos que ver o seguinte. O terrorismo é um método... Então, pausa, pausa, pausa. Criou-se um misticismo aí. As forças reacionárias do mundo estão, segundo o Rui Costa, ilegitimamente fomentando o ódio das pessoas, o medo das pessoas ao terrorismo. Que é uma coisa que não era pra ser tão mal vista assim. Não fossem esses agentes políticos. Mas tá inocente? Mulheres, crianças, gente que não tem nada a ver com conflito. E se você é contra isso, você tá atendendo as vontades do... Como é que ele falou aí? As forças reacionárias. As forças reacionárias do mundo. Eu sou muito reacionário nesse caso. Não. Eu sou o reacionário. Contra o terrorismo, eu sou um extremista. Exato. Você pode me chamar de extremista. Ah, você é um antiterrorista extremista. Sou, graças a Deus. Acho que terrorista tem que ser exterminado. É isso. Mas tudo bem, vamos lá. Luta. Não é um crime. Não é uma... Não é uma maldição do inferno. Não. Por exemplo. Não dá pra levar certo. É rir pra não chorar, cara. É rir pra não chorar. Boa, vai. Peraí. Respira. Vamos lá. Vamos lá. Bora. Dá um exemplo que todo mundo conhece. A resistência francesa. Por que eu pego a resistência francesa? Primeiro que ela é muito famosa. Segundo que ela é muito badalada. Terceiro que ela era comandada por pessoas que são consideradas altamente respeitáveis, como, por exemplo, o general de Gaulle. Ah, isso eu já não sei o que ele tá falando. Você sabe? Não, mas ele tá falando da resistência francesa. Imagina que ele tá falando da revolução francesa. Qualquer da Bastilha, que acabou com a monarquia. Imagina que ele esteja falando disso. que quando chegou no poder, basicamente matou todo mundo e o país continuou uma bela bosta até o Napoleão resolver os problemas e tal. Mas, sim, eles eram terroristas. Eles eram revolucionários. E a revolução deles foi péssima. Pelo menos no primeiro momento. Vamos lá. A resistência francesa. Uma organização terrorista. Sou eu que tô falando? Não. Eles te falam. Não sei se o pessoal conhece o hino da resistência francesa. Nossa, ele tá falando. Que é muito interessante. Onde eles falam no meio do hino. Ah, não. Ele tá falando da resistência contra os nazistas. O pessoal contextualizou aqui. Acho que é isso. É. Então tá. Mas, assim, aí você tá falando de nazistas. De militares. É uma força militar também. Não, e assim, é uma outra força que invadiu um país que tomou conta daquele lugar que começou a mandar pessoas pra campos de concentração, né? Pelo amor de Deus, né? Totalmente diferente. Vamos lá. Outra coisa, assim. Se o Hamas enfrentasse só os militares arraielenses, daí você podia... Não. Não, é uma força militar enfrentando o seu Osama Bin Laden. Mas a França não se limitava só com os militares, não. Eles iam pra cima, né? Tô aqui pra citar. É o canto dos partisãs, né? Ele fala o seguinte. Esta noite o inimigo conhecerá o preço de sangue e das lágrimas. Subam da mina, desçam das colinas, camaradas. Tirem a palha dos fuzis, a metralha, as granadas. Os matadores, com balas e faca, matem rápido. Ei, sabotador, cuidado com a tua carga. Dinamite. Vou ler só esse trechinho. Esse hino é cantado pelo... Eu vi ele sendo cantado pelo presidente anterior ao Macron. Como é que era o nome do cidadão lá? É. Sarkozy. Eu vi ele sendo cantado pelo Sarkozy, de direita. Numa solenidade das forças armadas francesas que eles tocaram. Ele cantava o hino. É o hino da resistência francesa, das pessoas que libertaram o país. Se você perguntasse pra ele... Eu acho que o Hamas tá libertando a Palestina, né? É impressionante. Assim, invadindo o país, estuprando mulheres e crianças. Não, assim, eles não escondem. O Hamas não esconde. Eles não querem libertar nada. Eles querem matar judeus. Sim. Eles querem exterminar os judeus lá. Eles não querem libertar. Sim. Nada, cara. Ah, estão falando que ele mencionou o Charles de Gaulle. Eu não tinha visto isso. Ah, tá. Não, então é isso mesmo. Então, realmente, ele tava falando dos franceses no nazismo mesmo. De Gaulle? Desde o começo. De Gaulle? De Gaulle. Charles de Gaulle. Eles são terroristas? Eles responderiam calmamente, claramente, sim. Nós somos terroristas. Quer dizer, então, o problema do terrorismo é... A gente não deve, em primeiro lugar, né? Se deixar levar pela campanha. O imperialismo pela campanha reacionária. Ah, tá. Ele é muito chato, meu. Bom, segundo. Ah, agora eu vou até o fim. Até o final, esse câncer aí. Agora eu vou até o fim. Meu Deus do céu. Você que deu ideia. Vai. Ah, tá acabando já. Já acabou o vídeo. Ah, acabou. Acabou, acabou. Nossa, muito chato. É que eu dei a ideia, mas eu não vi que ele demorava tanto pra falar. Eu não vi o vídeo antes de te mandar, porque eu queria fazer o react aqui. Tá vindo duas vezes ainda. Cara, ele basicamente, o ponto dele é, terrorismo não é tão ruim assim. É isso que ele tá dizendo. E é isso. Porque é só propaganda reacionária. E aí o pessoal da direita, muitas vezes, fica fazendo meme com o PCO. Ai, como eu amo o PCO, como eu amo o PCO. Se dependesse do PCO, tava todo mundo aqui numa vala coletiva agora. Rui Costa Pimenta, inclusive teve um vídeo dele que já viralizou, dizendo que pra um bom conservador, ele reservaria uma boa espingarda, né? Com uma boa bala e uma boa cova. É isso. Ele acredita no extermínio de boa parte da população. Por uma questão ideológica. E quer chamar os outros de genocida. É impressionante, né?